Inclusive, vale dizer Que saiu A gente gravou pro canal Tassiello Ontem Agora eu obriguei ele a voltar pro canal Tassiello Calma, deixa eu concluir E A Bia tava demais nesse vídeo Deixa eu até ver, o vídeo saiu? A Bia tava demais, tava no auge Ali dela E o vídeo tá muito engraçado Saiu, vai tá na descrição Se não tiver, vamos colocar agora Mas vai tá Oi, caiu? Traz aqui pra mim Traz aqui Você tá com vergonha de aparecer? Ela tá com vergonha, né? Ela tá com vergonha Não, e antes de abrir a câmera Você não tá entendendo Ela tava falando, oi, alô, alô, teste Não é? Ela tava falando tudo É, mas acho que quando ela percebe Que tá gravando, ela dá uma Fica com um pouquinho de De vergonha Mas, que mais? Gente, manda a pergunta Vamos responder a pergunta Que, ô, vocês precisam de ver o que foi engraçado Deixa eu falar um negócio Que é o que tá acontecendo exatamente aqui Ela tá numa fase Por conta da gravidez Ela não consegue concluir nada Vocês podem ver que eu tô meio assim Onde que vai chegar? Porque não conclui nada Não conclui nada Ela começou a falar Aí começou a conversar aqui fora Aí voltou Vocês precisam de ver ontem Onde é que eu parei? Ontem o vídeo do Tassiello O Reuter, nosso editor Fez os cords Aí ele falou Meu Júlio Júlio, dá um cortezinho em você também Porque tá complicado Aí eu falei Peraí, deixa eu ver o que que é Ela falava umas coisas Ela e a galera Ficam falando que eu tô indo pra Orlando E eu vou anunciar a filha lá Aí eu falei Mas por que você tá falando isso Se o vídeo Se o anúncio vai ser antes de ir pra Orlando Aí ela É mesmo, né? Aí vai lá Eu cortei do vídeo Um monte de assunto assim E quando falava Falava de umas pessoas E não explicava quem era Ah, fizemos uma surpresa ali De não sei o que Que inclusive a surpresa que ela fez pra mim Tá lá no canal do Tassiello Fizemos uma surpresa e tal Aí tal pessoa me ajudou Parece minha mãe Conversando Cito o nome das amigas Que as pessoas não sabem quem é E acha que todo mundo sabe quem é Tá uma confusão Tá uma confusão Não, mas você cortou Então talvez seja o episódio Mais dois Eu cortei Eu editei É que aqui não é editado, né? Aqui vai ser complicado